Tem algo misterioso nos corredores da Monster High Algo repilante, algo feroz Sim, somos ferozes Monster, Monster High São os filhos dos monstros mais irados Frank é eletrizante, costurada com estilo Claudine tem botas e um lindo sorriso Draculaura é uma vampira fabulosa e muito mais Laguna é toda azul e tem um peixinho que é demais Cloud Nile tem ouro e joias Ataduras, faixas, franjas, presas É uma coisa de monstro São fashions, são estilosos, são assustadoramente legais Monster High, os filhos dos monstros mais famosos do mundo